André Gadelha, a família Gadelha também está unida? Ela está unida por completo? Por exemplo, Lafayette Gadelha, ex-vereador de Souza, está nesse projeto da oposição, está unido, vai participar efetivamente da campanha? Renato Gadelha, ex-deputado, vai participar efetivamente? Dalton Gadelha vai participar também efetivamente? A própria Miriam vai estar na campanha também em Souza? André, ou parte da família não vai se engajar tanto? Ou você garante que a família toda vai se engajar na disputa? Olha, o meu papel nesse momento, até por estar exercendo o mandato de deputado, é de tentar unir todo mundo. Graças a Deus, Lafayette já esteve no escritório do doutor João, Leonardo já está aí pela primeira vez, Renato Gadelha já esteve a semana, o mês passado, eu sempre estou tendo a frequência no escritório do doutor João Marques, sempre ao lado de Gilberto, conversando, porque, como eu disse, é uma união para que nós possamos dar continuidade, não é aquela união que se resolve às 5 horas da tarde para fechar uma chapa e para uma convenção. E aí, geralmente, 99% desses compromissos se acabam nos primeiros meses de governo. Nós estamos construindo uma amizade, nós estamos construindo uma intimidade, nós estamos nos conhecendo o jeito e respeitando cada um do seu jeito para que nós possamos ter gestão unida. E eu vou fazer isso como hoje, exercendo o cargo de deputado, de poder unir mais ainda a família, desde a família de Marcondes, a família de Salomão, a família de Renato, a família de Maximino, a família de Clotário, dos Gadelhas, principalmente os Gadelhas que moram na cidade de Souza. Então, nesse momento, eu vou fazer isso e eu espero e estou acreditando muito que nós iremos marchar 100% unidos. Porque é como o Marcondes costuma dizer, que a família Gadelha é aqueles porquinhos que brigam durante o dia, mas durante a noite dorme todo mundo junto, um em cima do outro, se aconchegando, unidos. E é isso que é o nosso pensamento. Então, nós não temos nenhuma objeção a ninguém, até porque no momento que eu estou dizendo e colocando o meu nome à discussão para o prefeito de Souza, da mesma forma, estou pronto para votar em quem esteja pronto para ganhar as eleições, isso já é um gesto da nossa família de ter tirado aproximadamente 10 mil votos nas eleições passadas, de sempre ter tirado acima de 18 mil votos nas eleições de prefeito, de dizer que nós estamos prontos para ganhar, nós estamos prontos para administrar, nós estamos prontos para manter uma união sólida. porque em outros tempos, em outros momentos, e a gente pode até fazer comparações com outros grupos, que tendo já uma quantidade de votos consolidados em várias eleições, dificilmente abririam mão da cabeça de chapa. E eu sempre deixei bem claro que eu não tenho essa obsessão, que eu não tenho a minha candidatura como uma imposição. Nós temos como uma alternativa desta união de oposição para ganhar as eleições. Esse é o nosso pensamento. Estamos todos desarmados, tanto eu, como Lana, como João, como Gilberto, como os vereadores, estamos desarmados em relação a essa posição para poder realmente mostrar à Souza que o caminho que deve ser seguido é outro, e não esse que foi enganado durante praticamente esses oito anos.